Eu gosto do Kuduro Eu gosto do Kuduro A dança mais bonita que existe em todo o mundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto de um Kuduro Gosto do Kuduro De um Kuduro lá no fundo Há muitos danças que se dançam por aí Já foi moda a lambata e o xaxaxa Mas uma dança como esta eu nunca vi Em todo o mundo dança como esta não há Agarradinho e afastado até no chão É uma dança atual e do futuro Dançar assim ai que grande sensação Nada é melhor que mexer-se num Kuduro Eu gosto do Kuduro Eu gosto do Kuduro A dança mais bonita que existe em todo o mundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto de um Kuduro Gosto do Kuduro De um Kuduro lá no fundo A dança mais bonita que existe em todo o mundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto de um Kuduro Gosto do Kuduro De um Kuduro lá no fundo Há muitas danças que se dançam por aí Já foi moda a lambata e o xaxaxa Mas uma dança como esta eu nunca vi Em todo o mundo dança como esta não há Agarradinho e afastado até no chão É uma dança atual e do futuro Dançar assim ai que grande sensação Nada é melhor que mexer-se num Kuduro Eu gosto do Kuduro Eu gosto do Kuduro A dança mais bonita que existe em todo o mundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto de um Kuduro Gosto do Kuduro De um Kuduro lá no fundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto do Kuduro Dança mais bonita que existe em todo o mundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto de um Kuduro Gosto de um Kuduro De um Kuduro lá no fundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto do Kuduro Dança mais bonita que existe em todo o mundo Eu gosto do Kuduro Eu gosto de um Kuduro Gosto de um Kuduro De um Kuduro lá no fundo Legenda Adriana Zanotto